Fala galera, de volta com mais vídeo do Gameplay RJ, de volta com Walking Dead, vocês conseguiram 500 joinhas e nós estamos aqui com a continuação da história do Lee, quem fala com vocês é o Dave e nós estamos no esgoto e a gente viu que tinha uma galera aqui, um monte de zumbi e não dava pra gente fazer muita coisa né galera, então eu vou é me estrupiar aqui pra esse canto, morô? E vamos ver qual é, tem aqui uma alavanca diferenciada, deixa eu olhar tudo bonitinho primeiro antes de puxar isso, ver se eu acho algum item, alguma coisa, ah essa daqui daquele outro lado, ah eu vou usar aquele né, pô essa arma é muito boa moleque, na moral dá pra matar muitos zumbis com isso aí doido, então qual vai ser o esquema, eu vou inundar, botar o zumbi pra cá e depois passar pra lá, é isso? Pra cá tem o que? Pra não fazer nada, vamos lá, eu vou rolar pra lá O que que tá fazendo isso? Tá, jogou água ali, e daí? A transubis pra lá é isso? Opa, ai meu deus Ai meu deus Tentar tirar esse troço daqui Eu vou é da minha volta aqui mesmo, morô? Caraca, que pânico doido, caceta Ai eu já tô cheio de medo aqui, maluco Vou botar esse troço aqui Mas eu não entendi o que que eu vou fazer com isso, eu vou rodar esse troço e o que que vai acontecer? Moco, eu tô aqui cheio de medo, maluco, na moral Vamos rodar, vamos rodar Pra lá não faz nada Então, pro outro lado Vamos lá ali, roda ali, roda ali Pô, e pra que que eu fiz isso? Ai meu deus, zumbis escutaram o barulho Ah, eu vou entrar no buraco Eu vou entrar aqui no buraco, eles vão passar E eu vou passar, é isso? Vai ali Boa ali, boa ali Esperando eles passarem Espero que eles não me vejam Caraca, que punk rock Meu deus Passaram todos, será? E agora galera, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Eu vou né Só tem uma mulher ali Porque a mulher ali eu dou conta, meu filho Ai, olha o Chuck, galera Ai, olha o que fizeram com o Chuck E tem uma arma aqui, é minha Isso Ah, pelo visto ele se matou com essa arma Caramba Que parada, hein É, mano, não é a hora de ficar De conversinha, não É a hora de meter o pé Enquanto esses bichos vão lá brincar com a água Eu vou ter que dar-lhe uma Uma moca nessa mulher aqui Com a É tipo uma picareta Ai meu deus Tira o pé ali Tira Bora ali Tira ali Que? Ai meu deus, o outro tá vindo Ai cacete Ai cacete Ai cacete É, isso Agora, agora, agora nela Agora nela Agora nela Na cabeça, na cabeça, na cabeça Isso, boa ali Boa ali Vamos embora, sério aqui Pela madrugada, hein Ai, esse é o famoso ninja ali, mané Dá pra abrir esse troço aqui? Não Que que é aquilo ali? No, o que? No dumping É só um signo Será que dá pra eu me agarrar nisso ali? Isso é tipo aquela Para de alpininho Que que é isso? Pô, o Lee acha que é ninja? Ih, tá pra lá atrás dessa placa? Ai meu deus do céu Tu vai atrás desse buraco, Lee Ai meu deus do céu Não tem Ah, tem uma porta aqui, né Melhor ir na porta Ai cacete Tentar usar a parada pra tentar abrir Ih, ela abriu Ah Mas eu abro o pego Tentar de novo Ai, cacilda Meu deus do céu Eu não tô afim de entrar nesse buraco, galera Vamos lá Vamos entrar no buraco Caraca, olha o Chuck Nossa Ai, Lee, olha só Tu vai entrar no buraco Aí tu nem Nossa Onde é que eu vou sair, galera? Eu quero saber Onde que eu vou sair Me explica Ih, tipo um escritóriozinho Um abrigo? Caramba, cheio de recursos Cheio de comida Ih, eu vou meter uma Nessas comidas, hein Ah, foi uma coisa que dá pra manter Pessoas vivas por meses Eu não posso pegar, não Cama O problema é que o Lee deixou aberto lá, né Qualquer zumbi entra nesse buraco agora, né Será que eu entrei naquela área de Crawford Que nem eles falaram Depois do muro dos zumbis Olha isso Caraca Eu não quero problema Tô tranquilo Nem minha gente Eu não quero nenhum problema Nem a gente Por isso você tem que virar e ir embora Não tem como eu voltar, meu filho Mas desculpa que eu atrapalhei vocês Eu já vou embora A gente não pode deixar Ah, ele é de Crawford Ótimo Então essa galera não é de Crawford Não, rapaz Eu não sou de Crawford Eu não sou daqui, eu cheguei agora Olha lá Sou de Macon e tal Contou de onde que ele é Blá, blá, blá É o teu irmão lá? Será que o irmão dele é o Kenny? Quem é o seu irmão? Você não pode confiar ele, Vernon Você não pode deixar ele sair O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Por que não? Ser mais uma merda do que qualquer um de Crawford O que você quer que eu faça aqui? Atirar na cabeça dele e tal? Vernon, o que você acha que eles vão fazer Se eles acharem que estamos aqui Apenas as suas mãos? Caramba, você está certo Eu me desculpa, amigo Vamos conversar Olha, eu não quero fazer isso Calma, é, calma galera Vamos conversar O que você quer falar? Você não vai nos dizer quem você é Eu falo o que eu sou Isso, meu nome é Lee Sou professor de história E eu não quero morrer hoje E eu não acho que você queira me matar também Exatamente Não, não vem mais perto Não vem mais perto, eu vou atirar Calma Todo mundo se acalmar, galera Vamos conversar sobre isso O que você está fazendo? Escuta ele Caraca, a mulher mandou ele matar Cala a boca, seu vagabunda Eles, se terem que lhe desculpa Eles, se terem que lhe desculpa Eles, se terem que lhe desculpa Está tudo bem Está tudo bem, calma Ok, ok O que você está fazendo? Vernon Calma, minha filha Eu não vou... Relaxa Não estou aqui para machucar ninguém Então, calma O que esse negócio vai fazer? Você não é, Edcraft? Claro que não, meu filho Não, nós somos A gente era A gente foi embora Quando eles começaram a fechar tudo E começaram a matar as pessoas Os velhos e os doentes Caramba, que parada, hein Tipo, estilo nazismo, né O nazismo da sobrevivência aqui, né Ah, eles eram membros de um... É, sobrevivente de câncer Então, tipo, eles... É, já estavam curados Mas, só para eles terem tido essa doença Já ia matar eles Aí eles fugiram Nesse... Pornão abandonado É um necrotério isso aqui, né Caraca, eles dormem na cama dos mortos, doido Ai, caceta Minha lista quando eu estou procurando um lugar para sobrevivir Como você encontrou seu caminho aqui? Alguns de nós nos botaram por walking por uma estrada E agora é a hora de sair de ir embora Eu só quero ir embora e voltar pra minha galera Bom, aquele sistema de esgoto que você passou por vira toda a cidade Aí ele vai ter que ir para qualquer lugar Aí você pode mostrar como é que volta Então, tipo, um maço Qual a chance que você pudesse me ajudar a encontrar o meu caminho de volta? Pediu ajuda e tal Eu não posso te ajudar, a gente tem vários problemas e tal Eu também não ia ajudar não, meu filho Aí voltei duas do grupo que tem... Ih, ele é médico? Por que a gente deveria ajudar você? Eu tenho que voltar pro Clementine Eu tenho a criança É, eu só quero voltar para minha pessoa Voltar pro Clementine Ela não vai dar Não, vou falar a verdade Vou falar a verdade, né Que morreu e tal Eu tô sendo totalmente de verdade Meu irmão, quando a gente jogar na live Tá ligado que a live a gente faz É, a gente tem os outros todos diferentes Vou mentir pra cacete, ameaçar, botar dedo na cara de todo mundo Você falou que ele teve uma asquilha também Morreu, blá 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 Voltar antes de você saber Vambora Pô, a gente vai embora daqui? Pô, gostei desse lugar Não queria ir embora não, mané Ah, meu irmão Na moral Eu não me arriscaria com uma pessoa que eu acabei de conhecer Que eu nem sei qual é Nesse mundo louco que a gente tá aqui Eu não me arrisco não Juro por Deus Não vou me chamar de Falar que eu sou maluco Que eu sou isso, que eu sou aquilo Porque eu não sou Porque, na moral É muito sério Isso é muito terror Eu juro que o Deus Eu não ajudava não, juro Falaram, não Quer ir embora? Vai Quer ficar aqui? Pode ficar Não quer? Meu irmão Se vira Dá uma comida aí até pro cara Uma água e tal E... Fica boa Ih, chega na casa Olha o bem ali Amor ali Amor ali voltou com quem? Legal Oh, ei Você voltou? Eu gostei dessa garota Manejo Quem é ela? Ele não te falou sobre mim? Entendido, eu acho Eu não sou a pessoa que põe essa pedra em mim Quem é o fóssil? Esse é o Vernon Ele é um médico O Vernon Ele me ajudou a voltar aqui Depois que nos separamos Eu acho que você tem algo Que pertence Ah, eu quero a minha arma Me dá de volta A arma dela é sinista pra matar zumbi Muito boa mesmo Olha lá Ó, o Lee gostou dela, hein Senti O clima tá ficando envolvente aí Entre esses dois, hein Tô sentindo Cadê a Clementine e o Ken? O que é que está acontecendo? É o Meade Ele está ficando pior Ih, eu falei no outro vídeo O nome do vídeo Foi o... Dedicado a ele Cheiro de zumbi Ele é o seu Meade Tá com o cheiro de zumbi A gente deu sorte de trazer Um médico Dá uma olhadinha lá nele Tem que ajudar a gente Por favor e tal Claro Eu vou ver o que eu vou fazer Me leva até ele Vambora então Cadê? Ó o Omid Ó, você vai ficar bem O Lee trouxe um médico O Omid já tá de olho fechado Já tá Meio caveira Meio... Meio morto Meio vivo Aí vai falar, ó Por favor, vai lá Eu trabalho melhor sem... Sem espectadores Desde que ele não mate o Omid Quer dizer Na verdade Eu não estou ligando muito Se ele vai matar o Omid ou não Só quero que eu resolvi o problema Cadê a Clementine e o Ken? Só quero saber isso Pô, um monte de porta aqui Clementine Clementine, você está aqui? Onde está ela? Meu irmão Eu vou lá falar com o Ben Pô, mas calma aí Dá para a gente dar uma investigada Antes de parar daqui Ó a desenha da Clementine Desenha do Lee Derrando Caceta Vamos lá Cadê a Clementine? Clementine Clem, você está aqui? O que é isso aqui? Tem outra cabinet aqui? Cabinete é tipo um armarizinho Clementine? Vamos lá Vamos voltar Meu irmão Eu vou perguntar para o Ben Vou perguntar para alguém O Ben é idiota Aquele Ben Na moral Eu vou dar uma prensa Nesse moleque Ele está merecendo uma surra Não dá para descer Não dá Essa casa é um ótimo lugar Para ficar escondido Do zumbi Mas não tem comida O problema é esse Clementine Você está aqui? Clementine O Ben e o Kenny O Ben e o Kenny? Cadê a Clementine? Ih, caraca O Kenny está doidão O que? Ele está maluco? Fica enchendo a cara Melhor aqueles zumbis Onde você pegou a garrafa? Eu achei O cara está doidão Kenny, calma Se acalma Ih, está bolado Vamos cair na barra de novo? Então beleza Vai ficar doidão Não vai ajudar ninguém Nós estamos fodidos Tradição livre, tá? A Molly falou que não tem nenhum barco Não tem como sair Caraca Meu Deus do céu A gente está mal mesmo Sem comida Sem bebida Aí esse Ben aí Eu estou Aí, ele está pedindo para morrer Vou dar a garrafada Na cabeça dele Cadê a Clementine Meu filho? Eu só quero saber disso Não quero saber de história Cadê a Clementine? Isso O que eu falo? Caramba É, como a Clementine saiu da casa? Caraca Esse Ben é um inútil Ele deu Molly E aí perdeu a Clementine Onde que ela está, meu irmão? Onde que ela está agora, meu irmão? Ah, deve estar com a Molly Que ele falou Então tá bom Então vamos lá ver Se eu não tiver Se eu não tiver, meu irmão Vou pegar aquela Picareta lá da Molly E vou fazer aqui Vou ter um momento OJ aqui Vou sair matando de geral Ó, tá de brincadeira, meu irmão? Mexer com minha filha? Vocês estão malucos? Clementine Clementine Você está lá? Caramba Onde que ela está? Onde que ela está? Meu Deus Dá pra puxar isso aqui? Não, não Dá pra olhar Abre isso aí Abre isso aí É, tá de brincadeira Não pode... É, mas se ela estava com a Molly Ela conseguiu Tá, não dá Vamos abrir a porta aqui Olá A Molly Cadê a Clementine, Molly? O que você está fazendo? Ah, você sabe Só pôr em volta Você não vai encontrar nada Você vai ser surpreso O que as pessoas esquecem Confira-me Eu já estou fazendo isso Por um tempo Tudo bem Cadê a Clementine? Eu não quero saber Isso Ah, eu não sei Ela não é minha Caramba, cadê a garota Por um tempo E ela ficou cansada E se mudou Ela estava com ela Depois ela encheu o saco E foi dar uma volta Ih, ele está bolado Pra onde ela foi, meu irmão? Eu acho que ela disse algo sobre ir para jogar no bairro Ai, meu Deus Ela foi brincar lá no jardim Lá fora Ai, meu Deus Ai, cacete Cara, que eu morro Essas crianças Só fazem merda Clementine Aí você não grita Ali, você está maluco Ficar gritando No meio do Você está louco Cadê a Clementine? Aqui Vai ver ela está aqui dentro Dá para abrir? Não, tá Ninguém entrou por aqui Pô, mas a gente podia ver O que tem aqui dentro, né Eu acho que seria uma ideia Depois, né Não vejo nada aí fora Ok Melhor, né Essa louca Cara, o zumbi louco Consegue subir isso aqui E tem um Será que ela está Na casa do cachorro? Não? Ela não se enterrou, né Então Pô, a música está começando A ficar assim Neurótica aqui Ai, meu Deus Será que a Clementine Saiu daqui, cara? Onde que está Essa garota doido? Eu estou começando A ficar em pânico Aqui, mano Shrub Será que está No meio do mato? Cadê essa criança, cara? Na moral Estou ficando nervoso Bom, vamos ver Já olhei tudo Já olhei fence Estou olhando para o alto Mas não tem nada A única coisa que eu não olhei Foi isso aqui Tá, vamos olhar Do novo grave A criança morta Beleza Caraca A música está ficando tensa Cara Ela não está aqui Onde que a garota está? Ai, meu Deus Ah, como assim, cara? Deixa Eita Pô, na moral Ai, meu Deus Tem alguma coisa Ai, eu estou sem arma Galera O que eu faço? Cara, não tem jeito Eu tenho que abrir Eu não sei o que tem aqui Caraca, está com uma cara Que tem zumbi aí dentro Doido Ai, meu Deus Ah, era ela Como é que ele entrou aí, cara? O que você está fazendo aí dentro? Estava explorando Você está de brincadeira, né, Clementine? Você quer matar do coração? O que ela achou? Ih, um barco Opa Que beleza Aí, Clementine Uou Caraca, a Clementine achou um barco, maluco Qual que é? É, garotão Chamou um barco Ah, está felizinha, né? Está felizinha, né? Até largou a cachaça Até largou a cachaça Mas tu não vai dirigir Esse barco bêbado, né? Vamos ficar aqui Essa noite Beleza Agora a gente precisa de um veículo Carregar esse barco Né? O problema é exatamente Que os caras depenaram tudo Não tem como Não tem Ó, o que o cara fez? Será que o maluco lá de cima morreu? É, vamos ficar aqui Durante a noite, né? Já está escuro Vamos fechar tudo aí Tentar sobreviver essa noite Vambora Como é que está o Midi? Ah, falou que ele está bem Beleza Aí limpou e tal Mas ele tem o que? Ih, ele tem uma infecção Está com febre Sente, eu acho que ele vai morrer Putz Pô, para de ficar andando assim Tá fazendo todo mundo ficar nervoso Você está aqui fazendo o que, garota? Ih, se o seu amigo realmente puder fazer esse barco funcionar Você está tomando Opa Alvo, se você fazer esse barco funcionar Eu quero ir junto Com o pagamento De ter salvado vocês Ó o Kenny E aí, Kenny Você quer as boas notícias E as notícias ruins Boas notícias, olha Eu acho que nós podemos Usar algumas boas notícias Boas notícias é O barco é o seio E o barco é o seio E o barco é o seio Isso é a boas notícias Está sem gasolina E a bateria está morta Beleza A gente se senta Então de gasolina E bateria Ok, vambora Vou procurar nas ruas Não, vambora, né? Que não fica a noite O Crawford pegou tudo Nossa Caramba, a gente vai ter que invadir a área deles? O que é esse lugar de Crawford? Parece que eles teriam tudo o que precisamos Caramba, fala que esse cara Acho que não dá boa ideia, né? Agora, segura-me Segura a onda A gente tem que tentar A gente tem gente viva aqui E tem suprimentos E tal O que é isso que pode fazer para perguntar? Confia-me Você não conhece essas pessoas Eu conheço Parecer com um homem machucado Caramba, que parada, hein? Eles não acreditam exatamente A gente não acreditam 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 Que parada, Dudu Que parada, Dudu O que é isso que você está falando aqui? A gente não acreditam Eu não vejo Outra escolha A gente tem que fazer isso Então, como é que a gente vai fazer? Porque, do que eu ouvi Esse lugar não é exatamente O que é que a gente vai A gente vai, né? Vai em tocado Com essa mulher aí, ninja Ah, essa vai no sistema de esgoto Que chega lá Ah, beleza Só que tem um detalhe Eu achei esse barco Meio pequeno Né? Ah, o mapa que a gente arrumou no trem É... Eu achei esse barco Meio pequeno Carregar essa carga toda Mas tudo bem Então, beleza 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 Então, eles concordaram com a ideia de chegar em tocado Estilo Metal Gear Solid Pode funcionar É, legal Mas, eu acho que O cara falou que ele sempre pensou fazer isso Mas, nunca tem mais pessoas É, grupos sem isso Não é que só tem velho Só Olha o que você quer em retorno Ah, falou que ele vai querer isso também pra pegar suprimentos pra eles, né? Ótimo 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 Vambora Então, não Beleza 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 Alguém tem problema com esse plano Porque a gente vai precisar de todo mundo Exatamente Não, eu não sei sobre você, filho Mas, eu prefiro ter uma chance de fazer algo Do que só sentar aqui esperando a morrer É, exatamente o que ele falou Eu prefiro fazer Tanto precisar de alguma coisa E ficar aqui esperando morrer, né? Ó, o Kenny se animou agora Isso aí Dentro ou fora, garotão? Nós devemos ir à noite A noite é um problema, né? Eu vou te dar uma chance de preparar Eu vou voltar antes de meia-noite Ah, então ele vai chegar antes de meia-noite Já tem que tomar cuidado Ah, na moral Não ando nessa rua sozinho não, cara É muito perigoso Ela fala Pô, Clementine Fica não Clementine não escuta É melhor ficar quieto Claro que vai ser perigoso Crawford É claro que vai ser Eu vou ter que falar Pra ela ser Eu falo Sim Claro que vai Mas, sossega Clementine A gente tem que ir lá Pra pegar as coisas melhor Pra salvar o Omid E Fazer o barco funcional O problema é que o Omid Vai ser um problema Eu já tô vendo isso Eu não quero que ninguém mais morre Nem eu, Clementine Vai fazer o que, né? Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Eu prometo Essa promessa furada aí do Lee Você não pode promessar isso Ela já mandou papo Você não vai estar prometendo o que, cara? Você sabe que não dá aqui Não tem caô Não, eu acho que eu não Eu acho que eu não posso Eu acho que eu não posso Eu acho que eu deveria ir se preparar Ah, você disse o que? Você disse que você precisava De todos nós para fazer isso Eu preciso de todos para ajudar Eu sou uma grande ajuda E eu sou uma grande ajuda Não, Clementine Nem viaja E ela tá achando que os pais dela estão lá Ou então a galera do Crafford já matou eles É perigoso pra criança, né, cara? É, vocês viram a criança, eles vão matar É, mano, você não segue isso, segue Ah, Clementine, não Eu não posso deixar assim com a gente Que é muito perigoso Não, não E a personagem pode... Legal, na próxima eu vou levar ela Na live Interessante Pô, ela ficou bolada Mas que isso, cara? A garota é maluca, cara A gente faz uma operação De invadir um lugar Onde só tem assassino louco Pra roubar a coisa dele Pra valer a criança É muito doideira O negócio tá ficando irado, hein Eu só acho que vocês tem que tomar cuidado Que esse troço aí tá muito aberto Aparece um zumbi aí Chamam os amigos dele Não vai ser legal Ó, eles tão olhando o mapa A mulher pegou a arma ali A galera vai toda neurótica Pra cima do... Lá do Crafford Olha o que eu achei na garagem Várias ferramentas, ótimo Nossa, a garagem foi a boa Ó, o Kenny chamou a gente Pra xixi aqui Pra ver qual é O que que tem? Ih, é o que eu falei Caraca Tem muita gente Caramba Nossa, no final A gente vai ter que escolher Quem que a gente vai largar aqui Ih, trouxe a mulher? Meu irmão Eu volto pra deixar o Ben aí Mani, esse idiota É Brilla Vai ajudar a gente Ah, vai Quanto mais melhor Isso Quanto mais ajuda Melhor Ah, ela conhece A... O lugar Ah, essa garota irada Ela é mó ninja Maneiro Galera Vamos finalizar por aqui Eu vou dar um pause Porque senão vai continuar Rolando a história No próximo vídeo A gente vai estar como? Lá dentro De Crafford Pra fazer a missão Pra tentar Desenvolver as paradas É isso aí Galera, olha só Como a gente já fez dois vídeos De Walking Dead seguido Eu tenho que aumentar um pouco A parada Porque o Seattle A gente não sabe O Resident Evil amanhã Então se vocês querem O Walking Dead amanhã A gente precisa Vamos aumentar 250 Vocês conseguiram 500 Então vamos tentar Conseguir 750 joinhas Pra ter mais o Walking Dead amanhã Se não Resident Evil amanhã E depois o Walking Dead A gente vai fazendo Vai revezando Galera, é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se você gostou Não esqueça de se inscrever No nosso canal Vídeos novos todo dia Meio dia Muito obrigado A todo o apoio que vocês dão Muito obrigado Por sempre assistir Nosso vídeo Sempre ajudar a gente E se inscrever No nosso canal É isso galera Muito obrigado A gente que assistiu Até amanhã Mais um jogo Mais um vídeo Valeu